Não sei que você fala por aí que não Juro é que esse pé da Rússia cobra a nação E mais na madrugada vem me procurar Eu era só o lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não brigar Mas acertou a falta da forma arrotada Mas acertou a falta da forma arrotada Não sei que eu te amo, não sei que eu te amo, não sei que eu te amo Mas acertou a falta da madrugada vem me procurar Mas acertou a falta desesperada Eu nunca pranquei a encontrar E pediu de microcura Praia bis, olha só o tempo acertou Eu sei que você fala por aí que não Juro é que esse pé da Rússia cobra a nação E mais na madrugada vem me procurar Eu era só o lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não brigar Mas acertou a falta da forma arrotada Da boca pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E vai me procurar E vai me procurar E vai me procurar Estou louca Com o meu coração Não posso dar nada de mim Já estou pulando a frente assim com o abraçadinha Criado de amor no ar Juntos Caralho Juntos 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 Tentos Juntos Juntos